Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Justiça Gaúcha determinou multa de R$ 1 milhão ao mês a produtores que usarem o produto Mertin 400 em suas lavouras. A decisão foi expedida pelo Ministério Público devido à grande presença do hidróxido de fentina na composição do produto, que é utilizado no combate às pragas nas lavouras, causando riscos ao meio ambiente. Segundo fiscais do CEAPA, o uso indevido do Mertin 400 acontece desde agosto de 2014. A descoberta foi feita na região da Quarta Colônia, próxima a Santa Maria. Em novembro de 2014, mais de 30 produtores em sete cidades usavam o produto irregularmente durante o plantio. A decisão vale para todas as quantidades do agrotóxico produzido pela Singenta Proteção de Cultivos. A empresa providenciará o recolhimento do produto comercializado em até 60 dias.